PAPA PIRDA 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 PAPA Eu sou-me daqui ZEUZARAUARAAAA Era quase ver so seira Cero dietro, estava andando Que se aperta a portiera É cazou todos juntos armando Comissário sabe armando Era próprio meu gemelo Pero te volevo bem Como fosse meu fratello Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, uma só, a minha, mas que delito de gelosia, eu tenho a aliviar que agora, eu estou quase sempre fora, era quase perto da noite, c'ero dietro, estava andando, que se aperta a portiera, é caduto giù, Armando. Commissario sa, Armando, pipicchiava col martelo, pipicchiava qui sugli occhi, para parecer a ele mais bonito, para fazer riquei aos amigos, ele botava para o ponte, mas para não engordar tudo, ele botava onde é asciuto. Mas que diz que l'han encontrado? L'han encontrado, sem escarpe, já sbarbado. Mas que diz que l'han encontrado? Um coltelo com a lama, ti sei dita, nel costado? Oh, commissario, sto coltelo, não lo nego, é roba minha, mas eu vou aliviar que agora, eu estou quase sempre minha. Era quase, verso a sera, c'ero dietro, Estava andando, que se aperta a portiera, o botato giù... Ah! Pardon. É caduto giù, Armando. e onde é que faz e aí, ô, m, e aí, وأre, eu já, eu, o b reverre do revolution, o bivalent deusf doing254, e aí, cê meus cofes aqui, os hunchINS demek q e aí, cê mesmo? E aí, cê mesmo? Tchau, tchau.